o que eu faço eu toco com muito pouco ar e aí quando a gente toca com muito pouco ar uma outra coisa que ajuda mais na frente é de você ser rápido porque se você dá jatos curtos você consegue andar mais pelo instrumento mais rápido pra começar a acertar o 1 e correr a gaita aos poucos e curtir bastante quando pega 2 porque na verdade o mais importante não é você acertar o 2 mas você ganhar a métrica a geografia do instrumento então assim quando passa e toca um pouquinho dos 2 aproveita vai elevando pro 2 porque quando chega no 2 geralmente a gente acaba pegando 3 e aí pra não deixar a embocadura ficar muito larga porque esse que é o problema você projeta o bico pra frente porque quando você projeta o bico pra frente ele ele estreita do lado estreita onde poderia haver o vazamento e aí se você coloca o queixo pra frente você deixa o som mais o som mais grave eu não falo assim entendeu? não pode falar assim entendeu? então assim que eu ogro eu te parceiro voi eu conheço eu realmente você é... eu 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 eu